Vamos lá, e a rapaziada aí jogando altinha, que por sinal é numa quadra bem legal, né? Lá no fundo, não sei aonde é. Essa molecada hoje, eu não sei se é freestyle, se é altinha mesmo, mas os moleques são, olha lá, no rio. Molequinho com, olha lá, de calcanhar, não é fácil. Caraca, velho. Os moleques são bons de bola. Olha que legal, aí vem o futebol, parabéns pra essa molecada aí, assiste aí os donos da bola também. Vamos pra próxima. Aí o pênalti, puta, sai na hora, sai... Ah, não, não é. Não é pênalti. Caraca, que merda que ele fez, o goleiro tirou o calção, olha lá. Ah, isso aí tinha no campeonato, antes do campeonato paulista, quando eu jogava em 85, a gente tinha isso antes do campeonato paulista, você tinha que ir pra cima. Aí o cara vai querer fazer uma gracinha, se fode, aí o goleiro, ela tentou a caleta, não conseguiu. Vai pisar na bola, vai cair, quer ver? Não sei, olha lá. Que panturrilha é aquela, velho? Ah, tinha certeza. Tinha certeza, só pelo toque da bola, olha lá. Ele vai tentar dar, ele... Coitado. É que a panturrilha é muito grande, dá uma olhada. A panturrilha dele. Coitado, cara. Mas ele tentou fazer a jogada, foi bem pra caramba. Aí, ó, o último dos morrecanos, hoje tá todo mundo querendo fazer isso, né? Tipo esses dribles, jogadores. Aham. Né? Olha lá. Não, e a perna? Nossa. A perna do caramba, velho. Vai. Aí o Henrique Juliano tá lá marcando, né? Olha lá. Um pra cá, um pra lá, olha que ele vai chutar, ó. Beleza, eu falo, eu meti a bola no banheiro, beleza, vamos pro próximo. Aí, ó, o Juliano da hora. Caramba, tem gente assistindo, velho, muita gente. O cachorro passou e o cachorro tirou o gol. E aí não tem interferência. É. Não tem interferência. Olha lá, o goleirão fecha a porta, vem o cachorro. O cachorro com a pata direita, ele tira, ó, ó. O cachorro... Não, mas a verdade, a bola já ia fora. Quase o cachorro ajuda pra fazer o gol. A trajetória da bola. Aí tá o pessoal, ó lá, aquele mesmo de brinho lá. Hum, vai dar a caneta. Nossa. Se ele fizer o gol, você não... Que pariu, que golaço, velho. Caraca, ficou marrento, velho. Olha o drible que ele deu, ó. Vem pra esquerda, vem, ele caiu outro, ó. Direito, vai, vem. Ó, nossa senhora. Que golaço. Gol de craque. Gol de gênio. Vamos pro próximo. Aí, ó. É anão? É anão. Qual o problema? Até porque o anão, pra falar a verdade, se ele perder o gol, ele tá de sacanagem. Não, fez o gol, cara. Olha lá. Olha lá. Olha lá. E aí, parou, meteu pra dentro. Meteu na invertida, o goleirão tentou defender. Meteu... Difícil fazer o gol com a perna esquerda. Deve ser em Londres isso aí, ó. Aí, ó. Parabéns. Isso aí tinha que mostrar pro Maravilha. Mostra pro Maravilha isso aí. Maravilha que adora anão, porque tem pau grande. Né? Olha lá. Caralho, velho. Puta que o cara... Caralho, a porrada que o cara deu, o cara conseguiu fazer o gol, cara. Ó. É que a bola pegou bem do lado da cabeça, porque você pega na testa e ele desmaia. Nossa, que golaço, velho. É isso aí. Craque Raiz, tamo junto. Vem com nós, tamo junto. Firme e misturado.